Eu estou perdido No mar de solidão Nesta rota enfrento O açoitar do vento Que no desalento muda a direção O amor é um barco Sempre que eu embarco Só descreve o arco Onde estima o fim E a inveja é o vento No movimento lento Que arrasta o sentimento Que ainda resta em mim Já cruzei espacinho Sob o sol ardente Mares, continentes E aldeias escondidas Tantos descaminhos Pedras e espinhos Pra ter os carinhos Da mulher querida Eu vou encontrá-la Em alguma estrela Quero envolvê-la Com o meu calor Ou talvez esteja No final da trilha Distante muitas milhas Na ilha do amor Que ooo vale quem Oque o amor Acredito Legenda Adriana Zanotto